O problema é dizer que o pastor tá comendo as meninas, mas é meu marido. Isso aconteceu quando essa pastora, ou melhor, essa bispa que se chama Juliana Oliveira. Ela que é de uma igreja do estado de Paraíba, enquanto pregava, soltou essa frase. Aí até disseram, o pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido, e cadê o céu? Tá onde fofoqueira? Vai tomar conta da sua vida? A reação da fala da bispa, dá pra ver nos rostos dos rapazes atrás dela. Um até esconde o rosto com a Bíblia. O pastor tá comendo as meninas, tá comendo, comendo as meninas, o pastor tá comendo as meninas, continua sendo meu marido. E cadê o céu? Tá onde fofoqueira? E cadê o céu? Vai tomar conta da sua vida? E cadê o céu? Tá onde fofoqueira? E cadê o céu? Vai tomar conta da sua vida?